Vida de inseto Ai, meu Deus, eu não aguento mais, eles não vieram ainda Ai, Sapeca, eu quero essa roupa de menina Se você quiser, pode tirar Sim, minha cabeça tá bonita ainda? Tá, tá bonita agora Ai, meu Deus, agora não, sempre ficou bonita, sempre ficou Ah, então tá bom, eu sou bonitão, né? Vamos lá, Sapeca, vamos sair daqui Pera, pera, eu tive uma ideia, vem cá, meu plano O que? Ai, pera, ah, 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 essa poeira Vamos logo, vamos logo Que isso? A vachoura, eu vou jogar naquela porta, eu vou começar a bater pra gente quebrar logo Tá, então vamos lá, vamos lá, vai na frente, Sapeca Tô indo Ai, só tem um problema, tá de noite, olha só Calma, mas joga na porta aqui, ó Eu acho que a porta não tá muito trancada É, eu acho, também acho 3, 2, 1 e... Ai Cai na água Mas tem fomega Vem cá, Sapeca, não gosta de mim Pera, olha só A gente não pode sair daqui sem nada, né? Vamos lá pegar mais comida É, claro, com certeza, a gente precisa de comida, né? Eu vou deixar a vachoura aqui, eu vou fazer um, 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 um grande reviria aqui Pega essas cadeiras e deixa pronta pra deixar lá na porta pra gente trancar, tá bom? Ah, eu vou pegar tudo, tudo, tudo Eu peguei tudo Nós temos que sair daqui, mas Mostrar pra eles que a gente não é pouca brincadeira, não Vou pegar esse dinheiro também Ele chega, eu não quero tomar com ele, Sapeca Ah, você é forte, não é, Peraume? Ah, eu não sei não Eu sou só uma formiga Ah, tudo bem Ah, bota as cadeiras aí na porta Pra eles não conseguirem entrar e achar que a gente tá aí, tudo bem? Ah, agora não vai entrar nem morto, ó Ai, que legal, Peraume Ah, vamos sair daqui agora, me aproxima isso aí Olha só o que eu tenho na minha mão Dinheiro? Eu peguei o dinheiro Me dá aqui na minha mão, que eu sou maior, eu que com o dinheiro Me dá aí Ah, pega Aí, eu vou comprar muita coisa pra nós, pode deixar, viu? Tá bom Mas agora a gente precisa sair Você vai querer ir por aí mesmo? É, por aqui mesmo, acho que não tem problema não, né? Ah, não tem problema não Vamos lá Ai, caramba, eu tô com medo, tá muito escuro Hã? O que? O que é aquilo ali? Vamos cheirar, vamos cheirar Ai, que cheiro ruim Eu não tô me lembrando O que será que é isso? Não sei, eu também não lembro Quando a gente passou por aqui Não tinha Ai Ai, não A gente vai ter que entrar lá dentro Sim, parece que o único lugar pra gente É Se abrigar é ali Sim, vamos pular no 3 comigo, então? Tá, vamos lá 1, 2, 3 Caramba, eu tô ficando com medo De volta, volta Meu Deus, eu tô com medo Vem, Sapeca, não tem nada aqui não Só fecha lá em cima, né? Não O que é isso? Eu acho que é um lugar pras formigas, né? Não, acho que é um lugar pra fazer macumba Fica na cabeça pra lá, Sapeca Tá doido? Não é, tá doido Olha só Tá tudo muito estranho Essas velas Ai Ai, meu Deus Vamos embora daqui, Sapeca Vamos, vamos Vamos pegar a chuva Vamos dar um dia de ir embora daqui Será que isso não é Uma 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 Toca De De urso Ai, meu Deus Vamos, Sapeca Ai, eu juro Deixa a minha comida aqui Plalme Meu do céu O que aconteceu? Eu ouvi o grito dele Ai Ai Sapeca Vida de Inxeto Continua